Olá, sejam muito bem-vindos! Eu sou Josias, especialista em adubação orgânica para floração e você está no canal Loucos das Plantas. Hoje o nosso vídeo está maravilhoso, sabe por quê? Porque vai envolver isso daqui e suas plantas. Então preste atenção em toda dica, em toda técnica e em todo passo a passo, principalmente para você que está começando no ramo das flores e não está conseguindo fazer isso daqui, essa floração exuberante. Mas antes, já esmaga no like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. E para você que é novo, caiu aqui no canal de paraquedas se inscreva para não perder nenhuma dica. Então bora para o vídeo! Então vamos lá, meu querido amigo, minha querida amiga. A dica técnica que eu quero passar para vocês hoje é principalmente para vocês que estão começando no ramo das plantas e estão com dificuldades de fazer essa floração linda, maravilhosa aqui. Se você comprou uma planta lá na floricultura, chegou em casa, ela perdeu as folhas, perdeu as flores, está parada, está estagnada, não está assim, ó, florida, não está com as folhas verdes, está quase morrendo, está secando. Tem anos que você não vê nenhum botão floral das suas plantas? Não se preocupe, porque hoje você vai aprender a fazer uma adubação orgânica rica em nitrogênio para fazer a floração e ativar o crescimento aí de todas as suas plantas. Hoje o que a gente vai utilizar é isso daqui, ó, canela. Isso mesmo, canela. Eu tenho certeza que aí na sua cozinha você tem um pouco de canela. Você sabia que a canela é excelente para fazer a floração, ativar o crescimento e principalmente deixar as pragas longe aí de todas as suas plantas? Isso mesmo, esse é o poder da canela aí nas suas plantas. Então ela vai fazer a floração e principalmente, né, das suas plantas aí que nunca viram adubo na vida. Outra coisa, ela também vai retirar aí e vai eliminar as pragas tanto do caule, das folhas e também do substrato aí de todas as suas plantas. E como que você vai fazer? É muito simples, vamos lá. Presta atenção, vocês vão precisar então da canela, tá? Canela comum que você tem aí na sua casa, tá certo? Você vai precisar de uma colher deste tamanho aqui, ó. Realmente é uma colher pequena, tá? Vamos pegar como referência a essa colher pequena. O que que você vai fazer? Você vai pegar aí dois litros de água, tá bom? Pode ser água da torneira. Você vai colocar, ó, duas colheres dessa pequena aqui, tá? Assim. Tá aí agora você vai mexer, tá? Caso você queira, você pode bater aí no liquidificador, né, justamente para dissolver aí mais fácil essa canela ou você pode simplesmente ir mexendo assim, tá? Vai demorar um pouco, mas a canela ela vai se dissolver normalmente, tá? Então se você quiser utilizar aí uma colher maior, você também pode, tá? A canela, ela vai ter o poder aí de espantar todo e qualquer tipo de praga das suas plantas, então dessa maneira sua planta vai ficar sem praga e automaticamente ela vai florir, porque você não vai ter praga nas suas plantas, que vai ficar aí consumindo toda a seiva da sua planta. Outra coisa, né, ela também vai fazer a floração, principalmente se você não costuma utilizar adubo nas suas plantas, tá? É uma adubação que serve para todas as plantas, então vamos lá, depois que você mexeu, agora é muito simples você vai aplicar uma vez a cada 30 dias em todas as suas plantas essa adubação, ela serve para todas as plantas, tá? Serve para cacto, suculenta, serve para antúrio, serve também para lírio da paz se você tem plantas aí que não tem flores, porém tem folhagem, ela também vai servir, tá? Por isso vai eliminar todas as pragas que a sua planta tem no substrato utilize naquelas plantas que já estão floridas, porém utilize naquelas que não estão floridas, se você utilizar nas que já estão floridas, a floração vai permanecer por muito mais tempo então se você está com uma planta parada, estagnada, que realmente parou no tempo, você já fez tudo e ela não está florindo, comece a utilizar canela nas suas plantas hoje mesmo que o resultado vai te surpreender, tá? Gostou dessa dica? Então já esmaga no like e compartilha esse vídeo com seus amigos e corre para fazer essa adubação orgânica para todas as suas plantas ficarem assim, lindas maravilhosas Josias, loucos das plantas, está aqui para te ajudar, sempre com uma dica nova para todas as suas plantas espero que vocês tenham gostado um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau